Você precisa de ajuda! Calma aí, gritando desse jeito, eu que preciso de ajuda. Mas eu preciso de um minuto da sua atenção. Eu sou o professor Michel Silva, especialista em psicanálise clínica. E a nossa meta é ajudar 100 mil pessoas. Em quanto tempo? Em 365 dias. Nos próximos 365 dias, eu preciso ajudar 100 mil pessoas. E como que eu vou fazer isso? Através do projeto, que eu vou falar pra você agora. Projeto Clube Mente Renovado. O que é isso, professor Michel Silva? Eu preciso da sua ajuda. Nós temos um grupo fechado, um grupo exclusivo de ajuda emocional. O que é isso? Existem pessoas que estão sofrendo. E eu já estou cansado disso. Pessoas sofrendo com ansiedade. Pessoas sofrendo com depressão. Pessoas sofrendo com vários transtornos emocionais. E não sabem por que estão sofrendo. Não sabem por que muitas vezes ficam tristes do nada. Não sabem por que muitas vezes estão desmotivadas. Estão cabisbaixas. E eu preciso que você me ajude a ajudar essas pessoas. Como alcançando 100 mil pessoas em 365 dias no Clube Mente Renovada. É um grupo exclusivo. Onde a pessoa vai estar sendo ajudada através de profissionais. Eu tenho um time, um time de especialistas. Pessoas que estão diariamente nesse clube ajudando vidas. Pessoas que precisam sair muitas vezes da angústia, sair do sofrimento, sair da depressão. Mas não sabem como fazer isso. E eu criei esse projeto. Clube Mente Renovada. É um projeto de ajuda totalmente gratuita. E eu quero alcançar 100 mil vidas. Eu quero transformar a vida emocional de 100 mil pessoas. Em quanto tempo? Em 365 dias. Mas como que eu vou fazer isso? Através da sua ajuda. Eu vou te ajudar com o Clube Mente Renovada. Eu vou tratar de você, junto com a minha equipe, o meu time. Porque o segredo de um grande projeto é o time que você tem. E eu tenho um time particularmente muito bom. Eu tenho pessoas especializadas em minha volta. Que me ajudam nesse projeto. E eu quero a sua ajuda também. Pra quê que eu quero a sua ajuda? Pra alcançar 100 mil pessoas em 365 dias. A pessoa vai entrar, ou você vai entrar, através de um link. Qualquer momento nesse vídeo, você vai ver um link. Você vai ver informações. E a pessoa vai entrar nesse clube exclusivo. E nesse clube, diariamente, ela vai escrever lá. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de mentoria. E ela vai estar sendo ajudada através do nosso time de profissionais. Que vai te ajudar com ansiedade, com depressão, fobias. Coisas que você nem sabe que existem. Sintomas que você desconhece. Sintomas que você nem sabe por que que está sentindo. Mas o nosso time, o nosso clube Mente Renovada, vai abrir sua mente. Vai te dar uma nova perspectiva, uma mente renovada. E como que eu vou fazer isso? Através do Clube Mente Renovada. Você vai entrar nesse grupo e nós vamos te ajudar. Depois disso, de te ajudar. Depois de fortalecer a sua mente. Depois de te dar uma meta. Um caminho a seguir. Aí você vai me ajudar. Como? Mas como, Michel, que eu vou te ajudar? Como? Depois de eu tratar você. De eu te ajudar. Você vai ajudar outras pessoas. Eu quero 100 mil pessoas. Em 365 dias. Mas eu não quero que você, depois de ser ajudado. Ajude 100, 200, 300. Você pode ajudar uma pessoa. A pessoa que você ajudar pode ajudar mais uma pessoa. E assim nós vamos nessa corrente. E como? Você entrou no Clube Mente Renovada. Foi ajudado. Foi ressignificado. Agora você vem para o meu time. Agora você vai fazer parte do meu time. Eu quero você no meu time. Agora eu vou te dar uma... Depois do tratamento, eu vou te dar uma formação. Eu vou te explicar sobre todos os transtornos. Eu vou te dar a parte teórica. Depois da parte teórica, no grupo de formados, de profissionais, eu vou te dar análises, ou seja, consultas, para que você consiga lidar com as suas emoções de maneira forte. Usando inteligência, ferramentas da inteligência emocional, como autoconhecimento, autoajuda, autogestão, ciência da felicidade, recomeço. Depois eu vou te mandar aí ver o projeto Clube Mente Renovada. Eu vou te mandar para o estágio. Mas, Michel, como que eu vou fazer esse estágio? Você vai fazer esse estágio no Clube Mente Renovada. Lembra do projeto? 100 mil pessoas, 365 dias. Agora você vai me ajudar. Depois de formado, você vai entrar no Clube Mente Renovada como profissional e assim vai me ajudar a ajudar outras vidas. Vem para o meu time. Eu preciso de você. Eu vou conseguir, junto com você, alcançar 100 mil pessoas em 365 dias. Já pensou? Nós conseguirmos ajudar 100 mil pessoas em 365 dias. Vai ser power, vai ser top. Vem para o meu time. Eu preciso de você. Hashtag Mente Renovada. Deus abençoe.